Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fundinha e trago mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, eu vou estar falando um pouquinho sobre o programa que eu utilizo para gravar as minhas gameplays, porque em todos os comentários sempre tem alguém perguntando qual o programa que eu utilizo para gravar, e mesmo que eu respondo, sempre vão ter mais e mais comentários, e por isso eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre isso. E não só isso, eu também vou estar sorteando para vocês 5 keys com licença comercial vitalícia, ou seja, vocês vão ter o Action para sempre, e vão poder usar da maneira que vocês quiserem. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, galera, essa daqui é a interface do Action, e aqui estão todas as opções que você vai precisar para você gravar as suas gameplays. Aqui tem essa parte de jogos, que é a que eu mais utilizo, obviamente, que é para gravar as minhas gameplays. Temos também a opção de gravação de tela ativa. O que seria isso? Seria você gravar totalmente a sua desktop, e tudo o que você fizer vai ser gravado. Se você abrir uma janela, vai gravar. Se você abrir uma pasta, vai gravar. Não só isso, também vai gravar todos os sons do sistema que estiver passando, como música, seu microfone, entre outras coisas, vai gravar também. Essa é uma opção muito bacana, porque se você gosta de fazer tutoriais e tudo mais, você pode utilizá-la, e assim você consegue fazer os tutoriais de aplicativos, de erros no Windows, de como corrigir algumas coisas, melhorar o desempenho, entre várias e várias outras coisas que vocês já sabem, né? Também tem essa daqui, que é uma opção muito bacana, que é como se você gravasse uma região ativa na sua área de trabalho. Ou seja, tá vendo aqui que você pode selecionar uma área para você gravar? É exatamente isso. Se você não quiser gravar a sua desktop inteira, se você quiser gravar apenas uma parte, você pode selecionar. Quer gravar pequena? Pode gravar pequena. Quer gravar grande? Pode gravar grande. Também funciona, e é muito bacana. Dá para você também fazer em live, dá para você tirar uma screenshot, também dá. E dá para você também fazer algum desenho, sei lá. É muito bacana, galera. Eu utilizo bastante essa opção para gravar jogos de navegador, porque assim eu não gravo meu navegador inteiro, eu gravo apenas a parte onde está o jogo, e fica sensacional, fica lindo, dá para editar bacana no editor que eu utilizo. E eu gosto pra caramba dessa opção. Essa é uma das opções que eu mais utilizo, tanto a de gravação de jogos, quanto a gravação diária, é essa que eu mais utilizo. Essa parte aqui eu não entendo muito bem, mas pelo que eu sei, ela é para gravar webcam ou dispositivos de captura USB ou HDMI. Essas partes assim eu não entendo muito bem, porque eu nunca utilizei, mas também dá para vocês usarem, e está bacana, está sensacional, com certeza. Aqui na aba de jogos, galera, eu vou falar um pouquinho sobre como eu gravo, a qualidade, o áudio, essas coisas, eu vou explicar para vocês. No formato de arquivo, tem duas opções que você pode escolher. Você pode gravar os seus vídeos em AVI, ou você pode gravar os seus vídeos em MP4. MP4 não deu muito certo comigo, não sei por que ele não funciona muito bem, e os programas que eu uso para editar também não reconhecem o vídeo. Mas pode ser que no seu computador ele saia melhor, e se vocês quiserem utilizar, MP4 também. É um formato muito bom, se vocês quiserem utilizar, eu recomendo, mas a opção que eu mais uso é o AVI, que é que eu me dou bem mesmo, e que dá tudo certo na gravação e tudo mais. Bom, aqui em acelerador de hardware, eu acho que é assim que se fala, eu não utilizo porque nem aparece essa opção para mim, mas se aparecer para você e você quiser utilizar, achar que ficou bacana, utilize sem problema nenhum. No tamanho do vídeo, galera, aqui é a opção que você pode escolher, como eu posso dizer, se você quer deixar o seu vídeo em 1080p, 720p, ou menos que isso, você pode também fazer. No meu caso, eu deixo o original. E por que eu deixo o original? Porque o meu monitor, ele não é 1080p, na verdade, ele é 1920p por alguma coisa. Ele é uma resolução mais alta do que isso. E quando eu estou jogando, geralmente, se eu deixar em 1080p, ele não vai captar totalmente a tela, ele vai ficar meio ruim, vai reduzir um pouco a qualidade. Enfim, eu deixo o original, porque toda vez que eu abrir um jogo, ele vai gravar exatamente na resolução que o jogo estiver. Ok? Também temos aqui a taxa de FPS, ou frames por segundo. Aqui você pode escolher qual você quer. Eu geralmente deixo em 60 FPS, porque esse programa é muito leve para gravar, ele não puxa nada do seu computador. Então, assim, se eu deixar 60 FPS, não vai interferir em nada na minha gameplay, e ele vai gravar numa qualidade incrível. Sério, eu nunca gravei os meus vídeos, desde o começo do canal, numa qualidade tão top, que eu estou gravando com o Action. E olha que, desde que eu comecei a usar esse programa, ele tem salvado muito as minhas gameplays, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Caso você sinta que 60 FPS não está legal, está muito pesado para você, você pode escolher uma opção que você achar melhor para você. E isso vai ao seu gosto, né? No meu caso, eu deixo 60 FPS, porque também não interfere muito, e deixo os meus vídeos com a qualidade muito melhor. Aqui, galera, vamos falar um pouco sobre o dispositivo, na verdade, sobre o áudio, né? Eu estava lendo aqui, desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre o áudio. Essa é uma parte muito legal, que sem dúvida, salvou todos os meus vídeos. Antigamente, eu usava aplicativos de gravação, software de gravação, sei lá como é que fala, que não conseguia separar as faixas de áudio, e o action, ele permite isso. Aqui, galera, tem duas opções, como vocês podem ver. Dispositivo primário de som, ou seja, você pode escolher qual ele vai gravar. Se você quer gravar alto-falante, padrões do sistema, entre outras coisas, até mesmo seu microfone, se você quiser, ele grava também. Eu deixo padrões do sistema, porque ele vai gravar todo o áudio do sistema, incluindo o áudio do jogo, músicas e tudo mais. E aqui eu deixo como o meu dispositivo secundário, o meu microfone. Porque aqui já fala, tem que ser o microfone. E o bacana, é que quando você ativar o seu microfone, você também pode ativar a opção de gravar o seu microfone, em faixa de áudio separado. Isso daqui, galera, salvou a minha vida. Várias e várias vezes eu perdia vídeos, porque eu gravava o som do jogo muito alto, e isso abafava o meu microfone. Com essa opção, isso não é mais um problema, porque vai gravar em faixas separadas, e dessa forma você pode diminuir no seu programa de edição, o áudio do sistema, o áudio do jogo, enfim, e aumentar também o volume do seu microfone, ou diminuir se você achar que ficou muito estourado. E isso também vai te possibilitar, de você conseguir editar o seu áudio. Ou seja, se você tiver ruídos, você consegue tirar o ruído do seu áudio, do seu microfone. Isso é muito bacana. E olha aí, galera, aqui eu faço a edição do meu microfone, porque ele tem chiado. Ou seja, ele está captando todos os sons à minha volta. Então eu edito isso, para tirar o máximo de chiado possível. E o Action me disponibiliza que eu faça isso. Isso é muito bacana, galera. Deixa o seu vídeo muito mais profissional, e ajuda muito quando você está editando. É sensacional, galera. Eu não estou querendo apagar o pano, realmente é sensacional. Isso foi uma das coisas que salvaram muito os meus vídeos, né? E é bacana isso daqui. Na tela eu deixo as mesmas opções, está do mesmo jeito. A diferença é que na parte de área aqui, eu só seleciono aonde eu quero gravar, e começo a gravar tranquilamente. Você também, além de fazer gravações de gameplay, áudio e tudo mais, você também pode fazer live streams usando o Action. E o bacana é que o Action permite que você coloque sua webcam, e ele também permite que você edite onde você quer colocar a sua webcam. Por exemplo, se você quer colocar no lado esquerdo, você pode colocar ou no direito, ou embaixo, ou no meio. Onde você quiser colocar a sua webcam, você consegue colocar, galera. Isso é sensacional. É muito bacana. Pena que eu não utilizo muito, eu não posso falar muito sobre essa aba live, porque eu não faço muitas lives. Na verdade, eu nunca fiz live, então eu nunca utilizei, não posso falar muito sobre elas. Mas como eu disse, quando vocês tiverem acesso ao Action, se vocês quiserem experimentar, eu recomendo, porque eu tenho certeza que vai ficar sensacional, numa qualidade muito bacana, e vai também suprir todas as suas necessidades, com certeza. Você também tem a opção de você gravar apenas o seu áudio. Isso é muito legal pra galera que gosta de gravar música, que gosta de fazer podcast, essas coisas, isso é muito legal também. E tem uma qualidade bacana também, você pode gravar do jeito que você quiser. Não utilizo muito essa, porque eu gravo tudo junto, mas se vocês quiserem, eu recomendo também, como recomendo tudo. Temos também essa aba, onde você pode utilizar para fazer screenshots, ou captura de telas, como vocês quiserem. Isso é muito bom galera, porque às vezes um jogo não fornece a opção de a gente tirar uma screenshot, e aí você quer fazer um atambi top, tirando uma print do vídeo, é só você vir aqui, apertar F12, ou escolher, se você quiser também escolher qual tecla do teclado você quer utilizar para tirar screenshot, você pode escolher, mas no meu caso aqui está o F12, e apertando F12 você pode capturar uma parte do jogo que você achou interessante para thumbnail, e fica numa qualidade sensacional, sério. Temos também outras opções que eu não conheço bem, não posso falar muito sobre isso, mas esse é um programa completo galera, ele tem muita coisa que você pode fazer, sério, ele tem de tudo para deixar os seus vídeos, do seu áudio com a melhor qualidade possível. E por último temos aqui a opção de configurações, onde você pode configurar o action da maneira que você preferir, da maneira que for melhor para você, eu deixo as configurações padrões mesmo, eu não mexo muito nisso, a única coisa que eu mexo é no atalho, porque eu troco as teclas que eu vou gravar, na verdade no F9 eu não troquei, mas eu troco também a de pausa, entre outras coisas, e eu também mexo um pouquinho no HUD, eu acho que é assim que você fala, ou o HUD, como vocês preferirem, que eu mudo a posição dele, e também eu coloco outras opções, que também é padrão, eu acho que vai estar quando você instalar, enfim, eu só mexo nessas coisas que eu entendo, as outras que eu não entendo, desculpa, vai ficar faltando aqui nesse vídeo. Eu não vou falar muito detalhado sobre ele, eu queria mesmo apresentar a vocês, e dizer que ele é um dos melhores softwares que eu já utilizei aqui, para gravar as minhas gameplays, e ó, que eu já usei vários, porque no começo, eu usei alguns que eram muito pesados, que quando eu iria gravar, o jogo travava muito, até mesmo o computador travava, porque eles gravavam, e deixava tudo muito pesado. O action, ele não é assim, pelo menos comigo nunca foi, sempre que eu vou gravar com ele, eu não sinto que ele interfere na gameplay, eu não sinto também que o computador fica pesado, e tudo mais, ele é super leve, ele é muito tranquilo de usar, e sim, eu recomendo, se você quiser trazer mais qualidade para o seu canal, eu recomendo muito o action, para gravar gameplay, ele é excelente, sério, ele é muito bom. Agora galera, eu vou falar um pouquinho sobre o sorteio, como vai funcionar, como eu vou sortear as cases, o que vocês precisam fazer, para vocês concorrerem, então fica aí, que eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor, como vai ser. Então galerinha, eu vou explicar para vocês, como é que vai ser então, o sorteio, das 5 chaves de acesso ao action, para vocês. O sorteio vai funcionar da seguinte forma, serão 5 chaves, como eu disse, 3 vão ser sorteadas, através do Glenn.io, que é o site, que eu vou deixar o link aí, nos comentários, para vocês acessarem, também vai ter o link na descrição, e eu vou divulgar em vários lugares, vocês acessam esse link, e se vocês quiserem concorrer a essas 3 chaves, vocês podem ir lá, e fazer todas as etapas, que eu vou explicar logo logo, e também serão sorteadas, mais 2 chaves, através dos comentários, deste vídeo. E como vai funcionar? Durante este vídeo, vão ter alguns pandinhas, piscando na tela, e vocês terão que dizer, nos comentários, quantos pandas, apareceram durante o vídeo. Ou seja, se apareceram 10 pandas, vocês vão colocar 10 pandas, se apareceram 1000 pandas, vocês vão colocar 1000 pandas. E como que eu quero, que vocês coloquem, vocês vão ver, vão aí nos comentários, e vai dizer, pandinha, ou sei lá, apareceram, ou apareceu, né, apareceu, opa, onde você escreveu, apareceu, opa, 1000 pandinhas, vamos supor, vamos supor que apareceu 1000 pandinhas, aí você coloca. E mais o que vocês tem que colocar? Vocês terão que colocar, o e-mail de vocês do lado, galera, então por exemplo, ah, eu ganhei, então aqui eu vou colocar, fulano de tal, fulano de tal, arroba, vamos supor, gmail.com, vamos supor, tá, vocês podem colocar qualquer e-mail, que vocês tiverem, vocês colocam aí do lado, vocês precisam colocar o e-mail, é obrigatório que vocês coloquem o e-mail, por quê? Porque eu vou enviar a chave para você, para o ganhador, no e-mail, eu não posso colocar nos comentários do YouTube, porque você já sabe, não pode, senão todo mundo vai acessar, então se você ganhou, coloque o e-mail, que eu vou estar entrando em contato com você, e vou te enviar através do e-mail, a chave de acesso, se você não colocar o e-mail do lado da resposta, e você tiver acertado, infelizmente a sua resposta vai ser inválida, porque não está de acordo com as regras, se você colocar o e-mail, a resposta está certa, você venceu, vale lembrar, que são os dois primeiros, a comentar a resposta correta, não vale depois de, sei lá, um monte de pessoas, ter colocado a resposta correta, serão os dois primeiros, então se você não prestou atenção, quando os pandas apareceram na tela, volte o vídeo, assista tudo novamente, e aí você comenta, vale lembrar, somente os primeiros, que comentarem a resposta certa, e tiver o e-mail, vencerá o sorteio dos comentários, beleza? Boa sorte a todos vocês, agora eu vou explicar, como é que vai funcionar, através do site, glen.io, então fiquem aí. Esse daqui, é o link, do sorteio, eu vou deixar na descrição, e nos comentários, para vocês acessarem, é do glen.io, eu acho que é assim que se fala, aqui é onde eu vou estar sorteando, três case para vocês, vocês vão estar participando aí, através desse site, então aqui está a introdução, mais ou menos, de como vai ser, você pode concorrer, a uma chave de ativação, vitalícia do gravador, Miriam's Action, que é um dos melhores, já falei, serão cinco ganhadores, Três via sorteio, no glen.io, como eu disse, e dois via comentários, no YouTube, os comentários, tem que ser feitos, apenas nesse vídeo, do sorteio, tá galera, se vocês comentarem outros, esses comentários, não serão, contados, os ganhadores, terão que me fornecer, o seu e-mail, para que eu possa te enviar, a chave, de ativação, isso vai valer, tanto para os comentários, quanto para o glen.io, e aqui galera, estão as formas, que vocês vão utilizar, para poder participar, vocês terão que fazer login, em qualquer um desses daqui, ou criar uma conta, no glen.io, isso fica a critério de vocês, vocês terão que se inscrever, no canal, esse daqui, vocês ganharão, 20 tickets, para vocês poderem participar, e terão também, mais 25 tickets, que vocês poderão, estar aí, ganhando, opcional. Tem também, uma pergunta, que eu vou deixar para vocês, e essa pergunta, vai te dar, 5 tickets, por dia, ou seja, como o sorteio, inicia hoje, no sábado, dia 17 do 11, e ele se encerra, no dia 24 de novembro, tá, até lá, vocês podem, responder essa pergunta, e todos os dias, vocês poderão ganhar, mais 5 tickets, quanto mais tickets, mais chances, vocês terão de ganhar, lembrando, são 3, chaves de acesso, que vocês poderão ter, do action, e, duas, vocês poderão, concorrer, através dos comentários, o resultado, sairá, no canal, dia 25 de novembro, ou seja, vai ser no domingo, galera, então, se vocês ainda tiverem, por exemplo, concorrendo, e vocês quiserem saber o resultado, se vocês ganharam ou não, volte no canal, no dia 25, bom, esse então, é o sorteio, eu espero que vocês gostem, que vocês concorram, enviem para os seus amigos, se você quer ter um canal no YouTube, com uma qualidade bacana, participe do sorteio, pode enviar para os seus amigos, familiares, quem vocês quiserem, pode divulgar onde vocês quiserem, isso me deixaria muito feliz, quanto mais pessoas, participando do sorteio, mais chance, eu terei de trazer, novos sorteios no canal, então, é muito importante, que vocês participem, e é isso pessoal, espero de coração, que vocês gostem, que vocês aproveitem, e boa sorte, a todos vocês, que estão participando, até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.